Em Coari, a polícia prendeu um armamento pesado e prendeu duas pessoas. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Isso mesmo, Marcela. Foi ontem à tarde em uma comunidade ribeirinha de Coari. Os policiais militares procuravam por uma lancha que havia sido furtada e acabaram apreendendo cinco armas de grosso calibre, entre elas metralhadoras e um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas que foi roubado do Batalhão do Exército de Tefé. A polícia recebeu uma informação ali naquela região de que piratas do Rio estariam escondidos em uma casa. Os policiais foram até lá, mas eles conseguiram fugir. Apenas um foi preso e também uma jovem de 19 anos acabou presa depois. Ela é conhecida na região como a loirinha dos piratas. A polícia continua na área, investigando as armas e as munições foram levadas para a delegacia de Coari, Marcela. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. O aumento no preço da botija de gás vai pesar no bolso de quem trabalha com refeições. Pois é, e por causa disso, o prato feito vai ficar mais caro. O sabor da comida pode até ser o mesmo, mas o preço deve ficar mais salgado. Neste restaurante na zona centro-sul da cidade, são gastos em média 200 reais por semana com as botijas de gás. E como o valor do produto aumentou em média de 55 reais para 60, esse gasto deve chegar a 300 reais. E para tentar evitar tanto prejuízo, eles pretendem aumentar o prato de 12 para 13,50. A gente vai ter que fazer um pequeno reajuste no valor final do prato, em torno de 1 real, 1,50, também para não afastar os clientes, não aumentar tanto o valor para a gente não perder clientela. Mas a gente vai ter que fazer algum pequeno reajuste. Pois é, e no meio disso tudo, quem vai acabar sentindo no bolso também é o Moisés. Ele almoça todos os dias fora de casa e agora vai ter que reorganizar o orçamento. O que eu gasto em média de 60, 70 reais, eu vou estar gastando, somando no mês, coisa de 50 reais a mais. Mas a preocupação não é só dos donos dos grandes restaurantes. Os menores, como esses no centro da capital, também vão sentir no bolso. Por aqui, a refeição custa entre 10 e 12 reais. E os proprietários querem manter o preço, que é para não espantar os clientes. É, o gás aumentou, mas a gente vai tentar segurar. Até onde não achar que aguenta, eu passo um reajustezinho para os meus clientes. Mas é só um pouco. E quem almoça por aqui todos os dias teme pelo aumento do prato. Rapaz, vai ficar meio complicado, né? A gente vai ter que deixar de vir almoçar aqui para colocar mais barato, infelizmente. O reajuste do gás é de 9,8%. A gente fala agora de música porque a festa das patroas levou 30 mil pessoas ao sambódromo no sábado, né? O evento marcou o aniversário de um ano da Nativa FM. Ela entrou no palco levantando o público, é claro, no melhor do ritmo sertanejo. O show está incrível, espero que a galera curta demais e espero poder voltar mais vezes. E o público apaixonado pela chamada sofrência compareceu em massa. Eu quero saber se você curte uma sofrência. Amo, amo, adoro, por isso que eu estou aqui. A festa das patroas foi dominada pelas mulheres e comemora um ano de aniversário da rádio Nativa FM, aqui em Manaus. E com direito a parabéns. É o aniversário de um ano da Nativa! Parabéns a você! Nessa data que ele... Tata Lima é locutora da Nativa em São Paulo e junto com Magali Fortes animou o público no sambódromo. Deixar aqui o nosso parabéns à Nativa Manaus que vem fazendo um trabalho tão lindo com os nossos ouvintes, abraçando e agradecer a Manaus também por abraçar a Nativa, entender o nosso propósito. A festa foi feita para o público que sempre acompanha a rádio Nativa FM, 100% sertaneja. E nada mais conveniente do que esse show das patroas, porque afinal de contas na Nativa quem manda é você. É você ouvinte que liga, é você ouvinte que participa. O sertanejo das patroas atraiu 30 mil pessoas ao centro de convenções. Graças a Deus, mais uma noite de muito sucesso. É como você mesmo disse, o pessoal acolheu o sertanejo e acolheu as patroas. Hoje quem manda é ela. A festa teve o apoio do grupo Ramã Neves de comunicação e foi sucesso em Manaus. É um sucesso atrás do outro, né? Essa nossa parceria com a fábrica de evento vem só nos surpreendendo. O ano de Nativa é um ano de muito sucesso, número um e eu acho que é o primeiro ano de muitos anos de sucesso. O evento também contou com outros parceiros. A Alvancar, que é uma marca de sucesso, que é um cartão que atende ao interesse do servidor público ou do funcionário, da empresa privada, sem cobrar juros, sem cobrar tarifas. No palco, Maiara e Maraíza também fizeram o público dançar muito no sambódromo. As irmãs cantaram sucessos consagrados, como 10%. Ainda teve Marília Mendonça e Vanessa Camargo para encerrar a festa das patroas, que sem dúvida ficou marcada nos corações de quem é apaixonado pela música sertaneja. A seguir, criança morre atropelada no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. E mais, cresce o acampamento de venezuelanos embaixo de um viaduto aqui da capital. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri